E já traz o registro de uma morte violenta. É isso mesmo, Rafael Araújo, 30 anos, foi executado com um tiro na cabeça na noite de sábado na Vila Padre Humberto, zona norte aqui de Terezina. As informações da polícia militar são de que essa vítima estava em casa quando foi chamada na janela pelo suspeito. Ao aparecer lá, nessa janela, Rafael foi atingido por um disparo certeiro, caindo em cima do sofá. Os detalhes, agora na tela do seu Balanço Geral Manhã. Um homicídio foi registrado na zona norte de Terezina. O fato se deu na Vila Padre Humberto. Segundo as informações, um identificado como Rafael Araújo, de 30 anos de idade, estaria em sua residência, quando alguém chegou chamando o seu nome. Rafael, então, abriu a janela de sua residência, no momento em que o mesmo foi atingido com um disparo fatal na região da cabeça. Ele já caiu sem vida, deitado no sofá. Familiares prontamente solicitaram apoio ao 13º Batalhão, que, chegando até o local, conseguiu comprovar que o mesmo estava já sem vida. A polícia técnica científica e a delegacia de homicídio foram chamados para se fazer de presente até o local, onde realizaram todos os levantamentos que devem tentar entender o que, de fato, levou à execução deste homem. Segundo os relatos repassados pelos policiais, Rafael não tinha passagens pela justiça. O veterinário que foi acionado via mobile, via baixa frequência, dando conta de um homicídio aqui na Vila Padre Humberto. Chegamos no local e constatamos a veracidade do fato. E aí a identidade dessa vítima, o rosto desse homem que perdeu a vida, ao longo desse final de semana, sangrento aqui na nossa capital, infelizmente, e também muitos registros pelo nosso Piauí. É aquilo que eu te falo todos os dias aqui, o modus operandi. Hoje, os criminosos vão buscar a vítima em casa. Esse homem foi morto dentro de casa. Uma janela aberta foi aí o método encontrado pelo criminoso para tirar a vida desse homem. Por enquanto, esse perfil está sendo estudado pela polícia e não há indícios de crimes na ficha desse homem. Fica aí essa indagação, qual a motivação? O que teria motivado esse crime? Foi um acerto de contas? Foi uma rixa? Era um desafeto? O mundo do crime ainda não foi identificado. Se há essa participação. Mas é muito trágico, é muito triste. Hoje, o cidadão, as pessoas como um todo, tendo ou não tendo esse pé no mundo do crime, podem ser mortas dentro da própria casa, assassinadas. Um tiro certeiro. Isso é preocupante. Isso deixa qualquer cidadão preocupado. O que está acontecendo? A violência hoje está dentro de casa. Isso, a gente vê que dentro do Balanço Geral Manhã, toda semana, tem um crime desse mesmo tipo, com esse mesmo modus operandi. Está aí a imagem desse rapaz. Um tiro certeiro no rosto, pela janela. O suspeito foi na residência desse homem. Ao longo da nossa programação, você vai ter detalhes a respeito dessa investigação, que já está em andamento.